Salve rapaziada, mais um vídeo para o canal, hoje é o seguinte, diferente aí, a gente tem um moleque que trabalha com a gente aqui, que é o Marcelinho, o moleque tem um sonho de ser MC, tem um sonho de ter um videoclipe, a gente vai estar dando uma força para ele aí, ele tem um grande sonho, quem é MC sabe o quão difícil é você gravar um clipe, você tem a estrutura para gravar o clipe, a gente vai estar ajudando ele aí, gravar o clipe, mas primeiro vamos lá falar com ele, vamos falar essa surpresa para ele aí, rapaziada da log, fala aí do Marcelinho pai, você é louco, o moleque é diferenciado, esforçado, está aí fazendo as músicas dele, tem um sonho né, estamos lá na torcida para ele, merece, o moleque é vencedor rapaziada, vamos lá, vamos lá, vamos pegar ele, ele está lá em cima do estoque lá, olha o Cardoso, fala aí Cardoso, estou gravando aqui para o canal aqui um projeto com o Marcelinho, fala aí dele aí, Ah, o Marcelinho, pô, a gente fica super contente de ver a pessoa correndo atrás do sonho, do jeito que ele está fazendo aí, a gente vê ele como um monstro aqui dentro, na verdade, né, era legal se todo mundo tivesse essa força interna que ele está tendo. É isso que é da hora, às vezes eu vejo vários moleques, ô, eu quero ser MC, mas o moleque não faz nada para ser um MC, tá ligado, ele está sempre atrás, sempre gravando uma musiquinha, sempre no corre dele, então vamos lá falar essa parada para ele, nós vamos gravar um clipe. E aí Marcelinho, ah, está aqui ó, e aí pai, deixa eu pegar as roupas aí, seguinte, nós estamos filmando aqui ó, é o seguinte, você tem o sonho de gravar um clipe, né, cadê, manda a música, vamos ver se é boa, manda aí. Na bola de meia os moleque semeiam tudo aquilo que um dia plantou, claro ficou feliz com o meu regresso, foi nessa daí que nós te adiantou, saca o malote, joga na bag de nave, importado eu vou cair pro jet, fui na conceito, lança os pitmão, sobrou, não deu desconto que eu paguei no cad, se a noite brilha o bala e promete, no báltico o gelo é gold e jack, num camarote pra nós ela desce na intenção de seduzir os moleque. A humildade é que prevalece, olha o cheiro de prosperidade no ar, dono do ouro e da prata é Jesus, não tem nada no mundo que vai nos comprar, eu vim de longe e não quero voltar, contra a maré já não posso remar, todos que tentou contra o nosso bonde, não sobrou nenhum pra história contar. É isso aí rapaziada, é isso aí rapaziada, moleque aí fio, isso aí é louco que é um sonho, é o seguinte pai, não vai te fortalecer nessa parada aí né, vai mesmo? Vamos tá gravando o clipe aí, o Fê vai tá gravando, vamos gravar lá na minha casa o clipezão, o que você acha? Demorou, vamos, 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 mas é o seguinte, queria mostrar pra vocês aí, pra rapaziada do canal, pra te conhecer, dá pra tocar na sua goma lá pra nós ver? Oxe, demorou, vamos lá, 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 vamos lá conhecer a quebrada do Marcelinho, como que vamos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Música Vai, você vai, virou pra atraso, ele não falha Peraí, coloca sua música aí Já plantou, vários ficou feliz com o meu regresso, foi nessa daí que nós se adiantou Saca o malote, joga na bag de nave, portada eu vou cair pro gente Fui na conceito, lança os kit de monstro, pro não deu desconto que eu paguei no cash Se a noite brilha, vale promete no báutico gelo, é com o dia de vergonha Do Marcelinho, que brada que é aqui, pô? É, pela nova Curruçá, Zona Leste de São Paulo São Paulo tá mó chuva, mano, vem chegando aqui Vem chegando, tem uns parceiros aqui também que moram aí Vem chegando, vai acompanhando aí Tem alguém na sua casa lá? Tem, tem meus pais Vem, mano, na quebrada do Marcelinho Quanto tempo você mora aqui, pô? Tem uns 10 anos já 10 anos E aí, curte bastante morar aqui? Curto, né, mano? Curto porque... O bagulho é favela, cara Não tem como não gostar, olha as molecada aí Aí, cala aí, dá um salve aqui, ó E parece no canal aí, ó Vocês estavam falando do Bruno aí, ó O que que é? E aí? Da hora, pai? E aí, suave? E aí, tranquilo? Dá um salve aí pro canal aí Você acompanha o canal lá? Eu sou o Gustavo Já assistiu o canal? Eu assisti as músicas lá dele Assistiu já, gostou? Os moleques já se escutam, cara Minhas músicas, né, pai? Gostou da música deles? Vem o clipe novo, ficou foda, hein, mano? E aí, pai? Da hora? A gente acompanha tudo, cara Ah, aquele carro... Aquela BM é sua? Os moleques, pô? Olha, vem o que dá pra ir lá em cima? É? É, tranca É Cola, cola, velho Então é isso aí, rapaziada Estamos aqui na quebrada aí do Marcelinho, certo? Aguardei o videoclipo Muito foda Moleque merecedor aí E... Tá em busca do progresso, né, mano? Em busca do sonho Tá ligado? As vezes... É o que nós estávamos falando naquela hora Às vezes várias pessoas vão te desmotivar, tá ligado? Várias pessoas vão te criticar Mas você não pode desistir, mano Tem que ir em busca Eu falei pra ele Às vezes não é esse videoclipo que também vai estourar a carreira dele, tá ligado? É, isso mesmo Então ele não pode desistir, mano É acertar vários videoclipos pra cima E vambora Tamo junto Então é isso aí, rapaziada Estamos aqui na casa do MC Marcelinho, né, filho? Também não conheci a casa dele aí E... Mano, estamos aqui com o pai dele Como o senhor chama? Meu nome é José Mas eu estou conhecido como Mineiro Mineiro O famoso Mineiro, então O que você fala do Marcelinho aí nessa carreira de funk? O que você acha do senhor apoia? O que você acha dessa carreira dele? O Marcelo, pra mim, quando pintou a primeira música dele Que eu nem sabia que ele cantava Me foi uma surpresa muito grande É, mas você escutou onde a música? Escutei aqui mesmo, na minha casa Mandaram um vídeo, né E eu escutei e fiquei muito feliz Muito feliz Porque pra mim foi uma surpresa muito grande E eu apoiei, né Pra mim eu fiquei feliz, muito feliz Saber que o meu filho é um sonho dele É, geralmente tem famílias aí que acabam não apoiando, né Falar, pô, o Salissa não apoia o sonho, né Foi o meu caso, meu caso Já o meu pai não me apoiava E minha mãe me apoiava bastante Então isso me deu força também Porque a gente precisa de alguma força, né Tendo ou não, tipo, se todo mundo ir contra A pessoa às vezes acaba não tendo força de alcançar E tu tá pensando em gravar um clipe top pra ele Fazer uma produção legal aí O que você acha? É um sonho dele Esse sonho é meu também E pra mim é só felicidade, viu Eu sonho pro meu filho Quanto tempo vocês moram aqui? Aqui já tem... Nós somos velhos aqui nessa vida aqui Nessa comunidade Sempre viajo um pouquinho Mas volto pra cá de novo Aqui já tem uns 10 anos que nós moro aqui nessa casa E como que é o Marcelinho aí como pessoa aí? O Marcelinho sempre foi um bom menino Ele tem uma... Apronta muito? É, ele é meio danado Ele é meio sapeca, né Acho que você já conhece ele Eu esperei e falei Mano, eu vou esperar pra mim fazer um bagulho que, tipo, realmente eu vou fechar com as pessoas que vai me dar uma atenção Que nem você, o Fê, que tá atrás das câmeras aí Da hora, é isso mesmo, mano E você tá na... Porque, tipo, assim Eu já escutei a música A música é muito top Ficou top com a produção Quem que produziu a música? Foi o DJ Nenê DJ Nenê deixou a música ali também Top E a gente vai gravar esse clipzão aí, mano E o moleque é isso Tem que acreditar nos seus sonhos Então, aqui Eu tô dando essa força Mas não é só eu que posso ter Você pode correr atrás Assim como ele fez, mano Trabalha comigo quanto tempo já? Um ano e três meses Um ano e três meses Então, tipo assim Eu dei a oportunidade pra ele trabalhar na loja E ele tá fazendo por onde, tá ligado? Então, moleque Que todo dia nunca faltou na loja Sempre tá esforçado Independente do sonho dele ser um MC O moleque se esforça na loja É por isso que a gente tá dando essa atenção Se eu visse que, pô Ele já dasse uma mancada na loja Faltasse Não fizesse o que a gente tava pedindo Conforme o trabalho dele A gente também não estaria dando essa atenção Então, o moleque tá merecendo Essa atenção aí E, se Deus quiser A gente vai gravar esse clipe agora Com o Fê E vamos tá soltando aqui no canal pra vocês, mano Então aguarde, mano Aguarde esse clipe aí Que acho que vai ser bom, mano Vai, Sander É isso aqui, gente É bagunçado, né? É a vizinha Certeza que ela pegou E quando eu avisei Ela veio e começou a arrumar tudo Não fica assim não, mas eu lembro Não É entregando Muita de criança pra você ver Ela tá aprontando ali na cozinha ali, ó Aqui é meu quarto É aqui que você produz para as músicas? Mano, é tipo assim, tá ligado? Às vezes Aqui eu escrevo várias músicas Eu fico aqui com a caixinha de som Coloco uma base Mas é mais, mano No banheiro Na laje também Gosto muito O que que é a inspiração pra você escrever, mano? Tipo, onde você tem mais inspiração? Ah, às vezes é tipo Mano, meio que Você não sabe, né? Às vezes você tá no busão andando E o bagulho Você vem no começo de uma música E você vai dar uma tensão Quando você vai ver Já era Você já escreveu Você hoje tá no nicho do consciente É, mas eu tenho um pouco de tudo Você gosta mais do quê? A inspiração Gosto mais do consciente 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 eu acho mais suave Tem a laje aqui em cima Aqui eu fico brisando, às vezes, aqui, mano Ah, que da hora, assim Refletindo umas coisas, né? Você vê a quebrada inteira, né, mano? É, vê a quebrada Olha que da hora A quebrada toda Tem uns prédinhos ali Tem a Praça do Beijo ali em cima Que é bastante conhecida Sim, empinava várias pipas aqui, isso é louco É, quebrei várias vezes o telhado aqui, né? Esse daqui, a vizinha ficava, mano Ficava brava, de verdade Sério? Porra Arrumei várias brigas aqui também Por causa de pipas Ficava xingando os moleques aqui da laje Pô, dá hora, mano E às vezes, tipo assim, rapaz, olha Pessoal que mora em Quebrada, assim Às vezes não tem tanta oportunidade, mano Porque às vezes também Eu mesmo, como Quando eu comecei minha carreira, mano Várias marcas tiveram preconceito com isso Pô, o cara vem de Quebrada O cara é isso, o cara Pra pessoal Gente que é rica Não todos, tá ligado? Mas tem gente que acha Que todo mundo quer de Quebrada É ladrão É, quer atrasar todo mundo Não, o Marcelinho é o cara correto Correndo pelo certo Com certeza Deus vai abençoar muito ele E esse vídeo aí Aguarde, viu? Daqui uns anos vai repercutir muito, mano Sim, sim, você é louco Eu comecei lá em 2017, né? Tipo, os meus pais Os meus pais não Meu pai, ele tinha um Tipo, ele não deixava muita gente escutar funk, tá ligado? Ele via escutando assim Ele dava uma brecada já Por que o senhor deixava ele escutar funk? Não, na verdade, né? Porque no mundo do funk tem uns funk meio pesadão e tal E aí, era esse o sentido de eu querer dar uma brecada nele Mas depois eu vi que as músicas dele seriam umas músicas bacanas, decentes Terminei quebrando esse tabaco Antigamente o funk era mais pesado proibidão, né? Atacando muito a polícia Hoje não Hoje a molecada, eu mesmo, eu escuto o meu carro todo dia Eu sou consciente, mano Paulinho, Lipe, Marques, Rian Então, tipo, é um funk que até mesmo se te incentiva Às vezes você tá mal, mano Você acaba escutando uma música e tipo Caralho, mano, pode ser Pode crer que eu vou chegar também, mano Então, isso que é da hora Então, é isso aí, galera Finalizamos aí mais um videozinho aqui Com esse Marcelinho Marcelinho da CR Aguarde novo projeto Novo projeto aí Na bola de meia? Na bola de meia, que é... Aguarde, na bola de meia, mano Quis dizer o quê? Comecei lá em 2017, tá ligado? Já tô... uma cota, já passei várias fitas aí Várias coisas, mano Que você imaginar Já passei... Já pensou em existir já? Já, várias vezes Tem várias pessoas que vêm colocar a gente pra baixo, né? Uma vez eu tava até cantando ali no show ali Tava até o Rian se impendo Não sei se ele comentou depois E a... a mina ficou falando Sai, sai do palco, sai do palco E o sentido dessa música foi o quê? Que na bola de meia aqui é no sapatinho Tipo, devagarzinho você vai... Tipo, às vezes você quer dar um passo maior com a perna Você não consegue, né? Mas aí no sapatinho eu vim, ó Vim lutando, vim lutando, vim lutando E hoje tá aí, ó O clipe que eu vou lançar Uma música foda Às vezes eu olho Escuto o bagulho e falo Mano, não fui eu que escrevi essa música Tá ligado? E aí eu dei esse nome por causa disso, né? E tem até uma parte que eu falo É, eu vim de longe e não quero voltar Que é, eu vim lá de baixo Lá de baixo, lutando, lutando E quando eu chegar, tá ligado? Vou fazer de tudo pra continuar, mano Chegar, rapaziada Chegar, às vezes é fácil chegar O difícil é você se manter, mano É, o difícil é se manter E quando nós estourar um aí Nós já tem um caderno ali cheio Que vai produzir várias Pra gente conseguir se manter O que você falava, molecaria Que é esse MC aí, mano? O que eles podem fazer Pra ir buscar desse progresso? Tem que acreditar muito Tem que ter fé e se dedicar, mano Porque, tipo, aqui na quebrada Tem vários MC, tá ligado? Mas os, tipo, no quê? Primeira coisa é você arrumar um trampo, mano Que é o que vai trazer, tá ligado? O dinheiro pra você pegar E poder investir Vários moleque na quebrada aí, tipo Ah, eu quero ser MC Pai, pum Mas e aí? Não quer trabalhar E, tipo, quando ganham dinheiro na rua, assim Vai lá, gasta tudo com bebida Tudo com droga Entendeu? Aí é isso que eu vou incentivar vocês aí, mano Pegue e, mano Se você realmente quer ser, mano Corra atrás Não espera nada de ninguém Não fica nessa de Ah, o empresário vai vir E vai investir em mim Eu vou explodir Não vai nessa ilusão Que não é assim não, família É isso mesmo, só depende de você, rapaziada Hoje, como eu falei pra vocês Eu tô dando essa força aí Porque ele mereceu Não foi porque Pô, Marcelinho Fiquei com dó Não, mano Esse bagulho de dó também, mano Às vezes o cara fala Ah, o pessoal vai ficar com dó de mim Vai me ajudar Não se faça de coitado, mano Vai pra cima do seu progresso Vai trabalhar Vai em busca de onde você Conseguir você ficar deitado Sentado o dia inteiro Você não vai cair do céu, mano Então vai em busca Como diz o nosso projeto Vai em busca do seu progresso Vai dar tudo certo Olha a oportunidade aí Que ele tá dando Não só pra mim Mas pra vários moleques aí É isso mesmo, rapaziada É abraçar, de verdade, né Tá ligado Já dá o joinha no canal Se inscreve E aguardem Que o próximo vídeo Próximo vídeo Vai ser o videoclipe do Marcelinho aí Fiquei, feitada É nóis, pai Tamo junto Quero ver se bate de frente Ali com os caras ali, mano Quero ver se é pra mim Se bate é nóis, tá ligado Tá chegando com o mano Da Xinerai, é nóis É lá, o curro pro Chucuboy É lá, é É lá, é É lá, é, é cara É esse